Música Fui no Tororó, beber água não achei, achei ainda morrindo aqui no Tororó deixei, aproveita minha gente que uma noite não é nada, vai dormir agora, dormirá de madrugada com a Dona Maria, uma dia se canta nessa roda, ficará sozinha, só se canta eu não fico, nem notinho nem grato, eu tenho o Paulinho para ser meu pai.